Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e este conteúdo que está aqui na tela é a PL 8.949-2017, projeto de lei, que tem muitos canais aí fazendo campanha, inclusive eu também já fiz e voltarei a fazer, mas vamos fazer um comentário aqui sério sobre este projeto. O projeto é bom, maravilhoso, protege as pessoas que já estão incapacitadas, as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada do BPC, que já estão com deficiência incapacitante, né? Incapacitados definitivamente, que não necessitam mais de uma perícia porque não tem mais recuperação, né? Mas o INSS e o governo não estão pensando assim. O governo quer que as pessoas, mesmo com deficiência, de uma forma que possa voltar a fazer outro trabalho, mesmo que ele não consiga fazer aquele trabalho que ele já fazia antes, aquela profissão que ele seguia antes, ele volte a fazer outro tipo de trabalho que a sua deficiência permita, né? Mas vamos lá, situação aguardando a deliberação da Comissão, isso foi em 2017, tá bom? Olha aqui, o autor, né? Ronei Nemer, 25 dos 10 de 2017, aqui como todos nós já sabemos, mas para quem não sabe, eu vou ler, olha, altera o inciso 4 do artigo 43 e o artigo 101 da lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispensar o segurado de avaliação periódica das condições que ensejam o afastamento ou aposentadoria concedida judicial ou administrativamente. E o artigo 21 da lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispensar o beneficiário do benefício de prestação continuada, o BPC, da revisão de avaliação médica pericial, das condições que lhe deram origem, né? Esse projeto é muito bom, né? Ajuda bastante as pessoas que estão com deficiência, estão já com a idade avançada e não há mais necessidade de fazer uma perícia. Mas, como eu já disse antes, isso aqui não vai interessar muito aos políticos em si. Por quê? Porque isso aqui serve apenas para, como eu quero dizer, aprovação perto de uma eleição, né, para chamar a atenção da população, para ganhar simplesmente votos. É isso que eu acho. Pelo seguinte, olha só, um projeto desse, né, que ajuda tantas, tantas pessoas que foi, né, feito, já está lá sendo enrolado em panos quentes, como diz a história, colocado lá de ladinho, sempre de canto, esqueci do pobrezinho, desde 25 de 10 de 2017, mas vamos ver o que está acontecendo com ele. Será que está indo à frente? Olha, é... vamos lá. Vamos lá, como você está vendo aqui, avulso, destaque, emenda ao projeto, certo, nenhuma emenda teve, emenda substantiva também, nenhuma, histórico de despacho, apenas um, né, na legislação citada, nada, substantiva de voto, apenas uma pessoa, né, votou a favor de colocar em pauta. Redução final, zero, mensagem de ofício, zero, é relatório de assinatura, dossiê, nada. Então, está lá, quietinho. Olha, isso aqui significa outra PL que foi rejeitada. Desculpa, que foi rejeitada. Olha, aqui é... sim, começa daqui. Data de andamento, 25 de 10 de 2017. Esse aqui foi o mesmo artículo que eu li para vocês lá no começo. Em 2017, né, na mesa da diretora da Câmara dos Deputados, né, depois foi enviada para a Comissão de Seguridade Social e Família, receberam o projeto, a PL, em 13 de... do 11 de 2017, né, no mesmo dia, na mesma data, a coordenação de comissões é permanente encaminhada à publicação, né, inicial do avulso, desse deita, em 14, lá vai, né? Em 3 de 5 de 2018, a Comissão de Seguridade Social, designado o relator, o deputado Flávio, foi designado o relator para falar sobre o assunto, mas não saiu nada. Dia 4 de 5 de 2018, a Comissão de Seguridade Social e Família deram o prazo para emenda ao projeto, né, para colocar o projeto numa emenda em 5 sessões a partir do dia 7 de 5 de 2018. Não foi. No dia 15 de 5 de 2018, a Comissão de Seguridade Social e Família tinha encerrado o prazo para emenda ao projeto. Não foram apresentadas a nenhuma emenda. Por que será? Por quê? No dia 13 de 7 de 2018, na mesa da diretora da Câmara dos Deputados, a Pense, a este, a PL, aqui já foi outra PL. Olha, no dia 27 de 12 de 2018, Comissão de Seguridade Social, devolvida pelo relator, sem manifestação nenhuma, no dia 30 de janeiro de 2019, 31 de janeiro de 2019, mesa da diretora da Câmara dos Deputados, arquivado nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. No dia 19 de fevereiro de 2019, na mesa da diretoria da Câmara dos Deputados, desarquivado nos termos do artigo 105 do RR1SD em conformidade com o despacho encerrado. Aí tiraram de novo da gavetinha lá. No dia 9 de junho de 2019, a Comissão de Seguridade Social e Família, designada a relatora para cuidar do caso, para ler o processo, Érica Cocay, do PT. No dia 10 de junho de 2019, reabertura do prazo de emenda ao projeto. Em cinco sessões, a partir do dia 13 de junho, que não aconteceu nada. No dia 22 de junho de 2019, Comissão de Seguridade Social e Família, encerrado o prazo para emenda ao projeto. não for apresentado a emenda nenhuma, nada. No dia 12 de junho de 2019, a Comissão de Seguridade Social e Família, apresentação do parecer do relator, pela deputada Érica Cocay, o parecer da relatora, pela aprovação deste e pela rejeição de mais duas PL. No caso, ela aprovou a esta PL, 8.949, e rejeitou essas duas aqui, que é a PL 105, 70, barra 2018, e a PL 120, 120, 1207, barra 2019. Muito bem. No dia 18 do 6 de junho de 2019, Comissão de Seguridade Social, retirado da pauta a requerimento pelo deputado Santini e a doutora Soraya Manato e Pinheirinho. Muito bem. No dia 26 do 6 de junho de 2019, a Comissão de Seguridade Social e Família, retirado da pauta a requerimento do deputado Pedro Rasky Prime. Vocês já perceberam que nunca saiu dessa casa? Nunca saiu disso aqui? Olha, no dia 3 do 7 de junho de 2019, a Comissão de Seguridade Social e Família, retirado da pauta novamente, a requerimento do deputado Tarsísio Perode e o doutor Luiz Antônio Teixeira. No dia 3, presta atenção, no dia 3 de 2019, 3 de setembro, na Comissão de Seguridade Social e Família, retirado novamente da pauta a requerimento pelo deputado Tarsísio Perode. E no dia 4, 4, hoje é 6, né? Na quarta-feira, dia 4 de junho de 2019, Comissão de Seguridade Social, de novo, retirado da pauta do requerimento pelo deputado Diego Garcia. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui, passo a passo, a minha opinião sobre isso. Eu acho que isso não vai sair desta Comissão de Seguridade, da Casa da Comissão de Seguridade Social, não vai sair daqui, porque não interessa os deputados, os políticos, neste momento. Por que, pessoal? Foi feita uma lei, uma MP que se transformou em lei, que é a MP 871 barra 2019, que autoriza, que dá todo o direito do governo, do INSS junto ao governo, buscar irregularidades em todos os benefícios. Isso vai durar até 2022. Isso não interessa a eles votarem esse projeto aqui, por quê? Porque vai dar direito a alguns beneficiários não ser revisado, não ter o famoso pente fino, fazer a revisão mesmo administrativamente. e isso, nesse momento, não interessa. Se isso aqui tiver de ser votado, pessoal, tiver de sair daqui da Comissão de Seguridade Social e Família, só vai sair depois de 2021. Posso até estar enganada, né? Posso até estar falando bobagem aqui, mas o que eu estou vendo da política neste momento é que o Brasil está numa reforma de todos os lados. Decidiram mexer tudo o que já estava feito de muito tempo até agora. Tudo. A aposentadoria, na área econômica, né? em toda a área está sendo mexida. Até na área trabalhista, eu já li assunto essa semana, vou deixar aparecer assunto mais, é, o mais, como eu quero dizer assim, é, com a notícia mais segura, uma fonte mais segura para eu poder fazer um vídeo falando sobre isso, né? E, bom, pessoal, eu acredito que eles não vão mexer nisso agora, porque é, esse ano, o Brasil é um ano de reforma para todos os setores do governo. O governo está puxando tudo do lugar, na área econômica, na área da justiça, na área, é, da, da ação social, da aposentadoria, todos os pontos, tudo que há no governo está sendo, é, reformado. Aquilo que não já está com o projeto, eles estão querendo fazer projeto como um novo projeto para mexer na ação trabalhista, e isso, com certeza, eles não vão querer aprovar agora, não adianta, eu sei que é difícil, mas não adianta, porque eles só aprovam aquilo que eles querem, não o que o povo quer, né, então é isso, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, um beijo no coração de vocês, e até mais. de vocês.